Dia de luz O barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo deste mar E o sol beija o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão E então o barquinho vai A targinha tai 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 Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz E o barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção vai saindo deste mar E o sol Beija o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz uma calma de verão Então o barquinho vai A tartinha cai O barquinho vai A tartinha cai O barquinho vai A tardinha cai A tartinha cai cai O barquinho vai A tartinha cai cai O barquinho vai A tartinha cai cai Vá A tartinha cai caiA A tartinha cai 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 A CIDADE NO BRASIL